Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês a receita de um bolo de milho de latinha, né? Muito prático de fazer e que fica uma delícia. Para essa receita nós vamos utilizar aproximadamente 650 gramas de farinha de trigo, uma lata de milho, sem a água, tá? Eu escorri toda a água, 200 ml de leite, 2 ovos, vamos utilizar também uma colherzinha de chá de sal, 3 colheres de sopa de açúcar, 50 ml de óleo e um pacotinho de fermento biológico seco, ou seja, 10 gramas, tá? Então vamos começar a preparar a nossa receita. Então aqui junto com os ovos eu vou adicionar o meu sal, vou adicionar também o açúcar e o óleo. E após adicionar aqui eu vou misturar, tá? misturou bem, eu vou adicionar então aqui o meu fermento, né? E vamos deixar, dar uma descansada aqui por uns 2 minutinhos, que é o tempo que nós vamos bater no litificador o nosso leite, né? E o milho. Bom pessoal, então no litificador nós vamos adicionar o leite e vamos adicionar a nossa latinha de milho. Lembrando que o milho é sem a água, tá? Feito isso nós vamos tampar e colocar pra bater. Prontinho pessoal, terminamos de bater. Agora então nós vamos adicionar aqui a farinha de trigo, né? Vamos adicionar um pouco. Vamos dar uma misturada. E vamos adicionar aqui aos poucos o nosso líquido, tá? Eu não coei, tá? Se você quiser coar, você pode coar, mas eu não coei. Não acho necessário nesse caso aqui. É só bater bem, né? Que vai ficar quase sem nenhum fiapo, né? De milho. Misturou bem, vamos adicionar agora o restante da nossa farinha. E vamos começar a sovar aí a nossa massa com as mãos, tá? Bom pessoal, então nós vamos começar a mexer com as mãos, ó. Você vai apertando bem, tá? E aí eu vou transferir pra mesa pra sovar melhor a nossa massa. Coloquei então a minha massa aqui na mesa, né? E aí nós vamos sovar, tá? Tem que sovar bem mesmo. Tchau. 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 Bom pessoal, já posso sovar bem a nossa massa. Olha como que ela tá bem macia, né? Não está grudando nas mãos, ó. Então agora eu vou dividir essa massa ao meio. E vou então começar aí a modelar aqui pra montar os nossos pés, tá? Então a princípio eu vou fazer um rolinho. E vou dividir esse rolinho em quatro partes. E vou fazer bolinhas com esse rolinho aqui, tá? Então você puxa aqui pra dentro, fechando, né? E aí você vai bolear. E você vai fazer isso com todos os pedaços. Bom pessoal, já enrolei então os quatro pedaços aqui, fiz bolinha. Vou pegar a minha forma, ó. E vou colocar aqui, ó. E vou fazer o mesmo processo na outra forma. E olha só pessoal, terminei de montar os nossos pãezinhos aqui na forma, né? Rendeu duas formas, ou seja, dois pães. Eles vão crescer, né? E vão se juntar. Então agora nós vamos deixar descansar. Até basicamente aí dobrar de tamanho, tá? Bom pessoal, os nossos pães já cresceram, né? Eu pincelei com uma gema, né? E um pouquinho de leite em cima. E agora nós vamos levar ao forno, tá? Forno a temperatura de 180 graus. E assim que ficar pronto, eu volto com o resultado pra vocês. Bom pessoal, aqui está o resultado então do nosso pão de milho, né? De latinha. Rendeu então dois pães, né? E olha só que bonito que fica, né? Já até separei aqui uma fatia pra mostrar pra vocês como é que ele fica bem fofinho, ó. Uma delícia. E vale muito a pena você estar fazendo. Se você gostou dessa receita, né? Não esquece aí de deixar o seu like. Compartilhe essa receita, né? Com seus amigos, com seus familiares. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra você receber aí as notificações de todos os vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.